É ele. Ah é? Ele tem cinco raises. Pô gente, ele vai agir duas vezes, porque vilão no empate ganha. Valeu galera, foi um prazer conhecer vocês. Valeu, Jean. Valeu, pra próxima. Tem uma vaga meta na mesa agora. Sei lá vi. Já teria visto que ele é um... Ele já teria utilizado a magia? A parada? Não, ainda não. Foi só efeito especial. Efeitos pirotécnicos. Cara, eu vou supor que ele vai apelar, cara. Ele vai apelar. Ele vai apelar porque ele ficou furioso. Mas você fez uma coisa muito boa, tá? Porque ele vai gastar todos os raises. Todos. Porque ele vai dar um land em você. O Holand tá dando... Muito. Cara... Ele vai dar um total de 10 de dano. Fudeu. É, tem como eu... Mas peraí, eu acho que... Eu morro com isso? Deixa eu ver, eu acho que não. Deixa eu ver. Não, não morro não. Não morro, não morro. Beleza, tá tranquilo. Não morro, mas dá uma gripada, né? É, vou ficar com pênalti na próxima jogada. Mas tudo bem. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ah, beleza. Tá de boa. Foi. Apesar de você se fuder, ele não tem mais raises. É, tá bem de boa. Não, tá bem de boa mesmo. Eu tô na metade da ficha aqui ainda, então tá sobrando dano pra caralho ainda. Não seja por isso, meu querido. Não, não. Calma aí. Você já gastou seus cinco raises. Agora é a minha vez. Voltor, que vai ser você, tá? Quando você entra na sala, você vê a mesma coisa que eu descrevi. Tem uma espada fincada e tá atravessando o Jean. Pode ser ouve um grito de dor. Você reconhece na hora a voz do seu companheiro. Meu Deus, só que eu falei tanto no Meligeno e esqueci o nome do personagem. Jean. Jean. Você reconhece a voz do Jean. E você vê o portal que tava começando a se abrir e já se fechando. E a adaga dele caindo. E ele com um corte profundo. Quase que ele vara o estômago do Jean, mas ele conseguiu evitar. Mas cara, ele atravessou toda a sua lateral com a espada. Que atravessa a madeira assim. Ele gira, que ele queria, obviamente, dar uma prejudicada interna. E puxa a espada. E ele nem vê você, Voltor. Ele tava meio que... Você vê a fúria gélida dele em relação ao Jean. Você não imagina o motivo. E você vê a Eva extremamente ferida. Pra vocês dois, agora isso é importante, tá gente? É... Por causa da cena. Por causa do... Da execução da cena. Os dois teriam... Pra atacar ele. Uma pressão. Tá? Desculpa. Não é pra atacar ele. Pra salvar a Eva. Tá? A Eva, ela precisa de dois races. Pra não morrer. Mas... Como eu disse. A cena dá uma pressão. Então precisa de três. Já gasta três races. Pra salvar a Eva. Da morte. Se até o final do turno não for gasto três races. Numa ação só. Numa ação só. Numa ação só. Ela vai falecendo. Tá? Dá pra ver que, nitidamente, ela tá extremamente ferida. Tá? Tá. Eu vou gastar... Sou eu, então, agora. É você. Tá. Eu vou gastar todos os meus races. Eu vou gastar os três races pra salvar a Eva. Essa é uma ação. Você entendeu? Tá. Ah, tá, tá. Eu queria fazer tudo num movimento. Ah, tá. Eu vou gastar um movimento. Tipo... Ah, tá. Eu posso fazer... Gastar um race agora e os três depois pra salvar ela. Pode também. Tá. Então a minha primeira ação... É até o final do round. Enquanto tu não gastar tudo, não acabou. Eu vou gastar um race pra desarmar ele. Com... Ah, não. Com arma, né? É. Eu tô com a espada. Beleza. 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 É... Eu vou chegar. Eu vejo a cena. Ele, tipo... Atacou o Jean. Ele não tá me vendo. Eu vou... Correndo na direção dele. Meio que sem parar. Eu vou... Usando a espada. Bater no pulso dele. E dar um tranco. Pra que a espada caia no chão. E se eu conseguir... Aí... Como eu só tô gastando um race. Eu acho que não sei se... Eu vou ter essa capacidade. Era tentar fincar a espada dele em algum canto. Mas eu vou tentar jogar ela pra chão. Eu vou pra hoje. Hã? Óbvio que dá. Você bate de baixo pra cima. Assim a espada entra no teto. Pum. Você vê que ele olha... Cara, você vê que ele... Mentira. Ele não olha. A espada sai da mão dele. Ele continua com as duas mãos indo no pescoço do Jean. Tipo, ele tá completamente insano, assim. Ele quer matar o Jean de qualquer forma. Isso, Jean. Assim que acontece essa cena, surge uma outra oportunidade apenas pra você, Jean. Você vê o coveiro e ele olha pra você. E ele começa a falar. Só que sem emitir som. Só pra você ser lábio. Como você é um cara... Né? A malemolência. Você consegue entender parcialmente o que ele fala. E você acha que consegue compreender o porquê ele falou aquilo. Mas ele falou bem lentamente, assim. Me mate. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Como é que é? O coveiro falou isso? Entendi. Entendi perfeitamente. Entendeu? Entendi perfeitamente. É uma oportunidade. Pode gastar um raise. Né? A não ser que você tenha... Dependendo da sua... Se você matar ele... Ah, vou matar o coveiro. Vai ser enorme porque... Né? Vou matar o coveiro. Eu pego diretamente, assim, pela cabeça do coveiro. Você já ta enchendo o saco! avaí,avaí. Tudo é seu tempo. Tudo é seu tempo. Foi o Voltor, né? Poderia ter que ser o Menigene, mas vamos pra mình porque a Zecos, que... Por favor, né? Ah não. Tem um Alexandre, que é quatro. Vamos lá? Vamos! Então o que aconteceu com o Jonas? Ele pode ser conhecido como... O Jonas agora é... Ele pode ser conhecido como, em vez de o grande Jonas, agora ele é o Jonas Pudim. Que ele te patifou lá embaixo. ficou o pirata tetraplégico era essa a intenção com muita sorte ele ficou tetraplégico então depois que eu me livrei do Jonas a primeira coisa, o ímpeto foi olhar pro timão do nosso navio eu vi o Hector não não, porque ele tá olhando o Jonas assim e o Macau é em volta do Hector e os, tipo, tá tendo uma guerra eu tô tentando identificar o Hector o mais rápido possível eu acho ele então é o seguinte, Beatriz vai se jogar lá de cima em cima dos marujos que estão atacando ele boa o Hector, o Hector, né tipo, veio o Lua, correu ela quando viu o Hector lá embaixo eu já, então amarrei na folga de corda que deve ter, amarrei no antebraço e me taquei lá de cima já com um salto alto na cara de um pá já cheguei pirataça lá não sou pirata mas cheguei pirataça oi? quantos Rays você vai usar pra causar dano? então, ele qual é o perigo que os caras tão oferecendo pra ele? ele vai tomar muito dano? quantos caras tem ali embaixo? é só no final do turno cara, tem uma galera tem uma galera tem um total de 8 marujos então, eu tenho 4 Rays a ideia é arrebentar o máximo de marujos possíveis pegar o Hector e sair do navio o Mastro já tá arrebentado as 4 tá não, você pode gastar quantos Rays se quiser quer dizer, na verdade se você gastar 4 você elimina 4 caras que estavam nos canhões se gastar 3 você elimina completamente os que estão em mais confronto com a tripulação mesmo entendi então eu vou fazer o seguinte eu vou usar um Rays pra eliminar dano no nosso navio e o outro Rays pra combater os marujos que eu preciso ou o marujo que eu preciso é uma ação por vez uma ação por vez uma ação por vez então eu vou ajudar o Hector primeiro uma coisa de cada vez vamos lá já cheguei já com salto alto na cara de um com quantos Rays? com quantos Rays? né? 2 vai 2 beleza tá já eliminou a boa parte aí ficou 2 beleza? sim tá 5-1 agora tá 5-1 mas assim agora assim contem que é o total tá? mas é danos diferentes é claro é claro que o Vitor se parou depois que o cara se desportou viu o Pug? cara eu imaginei depois que o cara se desportou no chão tá ligado? se amarrou uma corda enquanto caía exato e arrebentando os caras quando ela parou no chão ela olhou costas com costas pro Hector e tubarão branco a sua estrela do mar chegou o Hector veio correndo né cara e ele tava olhando o combate que tava rolando lá em cima e de repente o cara cai na frente dele e ele faz uma cara meio de um babaca dois caras um com cada machado que porra é essa? e daqui a pouco ela cai já dá um chute num cara que tava vindo por trás do Hector aí ela fala o que que ela falou? ela falou tubarão branco sua estrela do mar chegou ele olha assim por cima do ombro assim pra trás hum meu pudinzinho de rum dá um beijinho assim nela o cima do ombro o Hector abre o olho vira pra frente eu tenho três vezes eu vou gastar essa porra toda agora eu vou eliminar três caras na minha frente vamos lá ele tipo faz corta o braço de um corta o pescoço do outro e corta a perna do outro que tava do lado assim pronto gasta todos os raises uma vez só e elimina todo mundo que ele pode na frente dele é isso Pug Hector e Beatriz costa com costa acabando com geral aí a câmera a câmera vai levantando e girando assim né cara 360 graus é 360 graus não e levantando assim mostrando de cima o combate tipo ela dá chute dá soco dá espadado o Hector corta o braço corta a perna e a porrada estancando só marcar aqui o próximo vai ser ou Voltor ou Meligene vai Meligene é ou Voltor ou Meligene e aí vai Meligene faz você primeiro tá beleza no momento que no momento que o Ox ele ele me ataca eu jogo meu corpo lateralmente pra gente trocar de posição porque ele fica em direção a porta e eu na frente do coveiro né e me arrasto me arrasto no momento que eu sofro esse dano né eu vou indo em direção ao coveiro me fingindo que eu tô cambaleando por causa da pancada que o Ox me deu e chego próximo do coveiro olho pra ele assim aí você já está dando trabalho demais pra todos nós você quer ir morto então é assim que vai ser aí eu pego que corta a garganta do coveiro cara bem como é uma encenação de certa forma vai rolar o performance sim é cara você degola o coveiro assim sabe que ele sangue cara você até você nunca matou ninguém assim sangue frio com aquela cara meu Deus que nojo é com nojinha você está é o que eu estou fazendo você sente a carne rompendo assim e o sangue jorra quente pega no Ox em você e na hora que o sangue pega nele você vê que aquele ódio dele some ele percebe o que está acontecendo olha para o coveiro nitidamente olha para você olha para o coveiro o cara o cara matou meu óbvio boa chega e começa a surtar assim começa a surtar assim é caralho tá hora o cara está de costas cara ele está completamente distraído mas cara você como guerreiro você sente que a vontade de batalha dele foi embora assim ele está completamente tonteado assim está balançando a cabeça assim bem aturdido cara eu vou opa alô alô eu é interferência sinistra eu até mutei para stream aqui não não o chiado ainda está é um chiado nossa eu mutei para stream aqui vocês não estão ouvindo os barulhos a galera não está ouvindo o barulho opa derrubou tudo derrubou câmera derrubou ventilador parece que parece que passou foi agora foi foi beleza cara eu vou usar eu vou usar o meu stare down de novo eu vou gastar os 3 raises primeiro para salvar a eva tá tá eu vou gastar é isso é você zera como cara você vai como você vai fazer isso cara é eu preciso saber como é que eu faço para salvar ela o que ela precisa para ser salva é porque assim um era normal o segundo raise você precisava era porque não ia ser no approach de weaponry você tem que dar uma espadada nela para curar e o terceiro por causa da pressão da situação é então assim você pode descrever o que você quiser tá você pode falar você tem medicina como skill tem que ser alguma skill que você tenha pelo menos um ponto e aí você é criativo nesse lado se não ela vai para o belelhão não tem nem medicina aqui não tem é knowledge é knowledge é um pirata experimentado da batalha é claro que tem alguma coisa aí será que a eva vai para a terra do pé junto olha essa música cara para a terra do pé junto do pé hero point para o mestre inspiração para o mestre eu não sei o que eu posso usar eu posso curar ela com theft intimidate eu vou intimidar o ferimento para sair dela você pode usar o intimidate para dar aquele sacote de fundo você não vai morrer agora você vai ficar vivo você é o guerreiro você usa o intimidate para dar uma chamada para o cara de volta tipo stay with me marine stay with me marine pode ser acho que é a única opção que eu tenho que eu não tenho scholarship que eu acho que poderia ser esse knowledge empathy também não tenho poderia ser assim mestre eu não sei ou eu usaria direto um wits puro só acho que precisa estar atrelado não tem que estar atrelado a alguma coisa obrigatoriamente o que você quer fazer exatamente é então eu não sei exatamente o que eu preciso ela está com ferimento eu tenho que salvar ela sim caralho peraí eu tenho que ter um ponto na skill eu não posso não ter um ponto se eu não tiver um ponto senão você vai precisar de outro raise tem que ser criativo com alguma skill o que é notice eu estou vendo a ficha da ideia gente é o seguinte como você tem arma eu não sei se funcionaria com a sua pistola você pegaria a parte de cima da pólvora no momento que você dá o tiro ela queima por cima então você pode tentar cauterizar a ferida porra é uma é não precisa nem atirar você pode usar a pólvora usa a pólvora você está sem ideia você olha é o que eu tenho de melhor você abre joga aqui em baixo de pólvora como é que eu fiz isso agora você confirmou ela dá um berro de dor assim e desmaia só pra como é que eu fiz isso eu tinha entrado eu desarmei o ox e no mesmo movimento eu já fui na direção dela meio que deslizando no chão já pegando ela tipo vendo o ferimento eu tento olhar em volta eu não sei o que fazer eu fico meio que paralisado um pouco aí eu saco a bolsa de pólvora de recarregar a árvora recarregar a árvora recarregar a arma jogo ali ateio faço pra queimar no grito de dor dela eu seguro ela forte e beleza minha próxima ação eu não tenho mais mais raises mas o stair down eu não preciso de raises eu preciso pra usar a minha vantagem stair down é que é junto com a ação né que você pode usar as vantagens eu acho que pode eu acho deixa o mestre dizer deixa quieto deixa quieto tá bom tá bom vamos lá vamos lá tem ainda Alexandre e Meligiene pra fazer ações e aí tá é o seguinte quando quando eu matei o coveiro eu gastei um raise então você tem dois dois raises ainda eu tenho dois raises sobrando né e um walk stonto na frente um walk stonto na frente né tá puta merda a gente não consegue ver a ação que tá acontecendo com o Jean e o tá lá dentro do barco a gente não faz nem noção né tá eu ainda tô eu tô indo a base de perform né então é o Voltor o Voltor não o Yarn ele ficou tentando ajudar a a Eva né você só vê aquele clarão de fogo nela o Yarn ainda tem algum raise eu não tenho mais nenhum não posso fazer mais nada é tá qual é a reação tá qual é a reação do não guarda guarda pra pensar porque é você e o Alexandre deixa o Alexandre tragico que ele tá mais simples que ele tá um monte de gente pra bater mesmo é um dois bases e e e três inimigos ainda total de três inimigos então vamos lá é o seguinte enquanto eu desci nocautei alguns aconteceu aquela cena toda eu tô buscando não olhar enquanto uma espada corta um e bate no outro alguém que possa e cortou o capitão desse navio destruidora de capitães né não precisa nem procurar ele tá lá no meio da porrada ele tá próximo a gente eu conseguiria chegar até ele no meio da porrada no meio da porrada sim morou muito ele vai te dar uma estocada pra lembrar como é que funciona o jogo não vamos lá é isso Beatriz se olhou ele beijinho meu tubarão e saiu por meio da rodinha dele a pegar o capitão você quer derrotar ele ou você quer fazer outra coisa não na verdade eu queria imobilizar ele do tipo eu vou engajar ele entendi ou desarmar ele ou segurar ele pra ameaçar a tripulação dele tá como é uma ação como foge um pouco você vai ter gastado um raise a mais mas você tem dois raise é suficiente cara você consegue imobilizar ele e pôr a faca no pescoço o machado no pescoço dele eu gritei acabou a palhaçada acabou acabou a palhaçada acabou acabou uma prostituta pra cada um que largar a espada no chão e aí gente e aí tá o Waxer o Waxer ele tá exatamente bom ele tá é o Waxer o Waxer o Waxer o Waxer ele tá sem reação ele tá ele tá aturdido claramente aturdido tá aí eu continuo na performance né acabou o que você queria era só isso tá perdendo seu tempo então parado aí vai embora e não encha mais o saco eu tento continuar convencendo ele de sair tipo falando mostrando pra ele que cara não adianta você ficar aqui parado tá com essa cara aí de espantado porque se você queria o cara morto o cara tá morto pronto agora você pode ir embora era só isso que você queria vai avisar aí o seu o seu mandante sei lá o que você veio fazer aqui e não me interessa mais pronto tá resolvido o problema e eu pego e dou um chute no corpo do do coveiro tá ligado eu chuto assim o coveiro acabou você vê um olho dele abrindo assim vou lembrar dessa costela você vê que ele chacoalha a cabeça quando você fala isso ele abaixa a cabeça olha pro 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 o capitão pega a espada e por um segundo parece que ele vai arrancar a sua cabeça você sente a sua cabeça saindo do corpo assim só que ele fecha a mão e você ouve ele falando bem baixinho não é minha missão e ele tá correndo pela porta nossa cara dá aquela tremida na perna tá dizendo pra outra idade sim dá aquela tremida na perna assim tu tá te apoiando assim meu Deus aí o Jean volta a respirar posso encerrar a cena aqui isso é o Brunhase você quer eu na verdade eu não preciso fazer mais nada chama o médico eu pego eu pego eu pego o meu raise pra gritar assim médico medic é você não sabe nem pra quem se é pra você ou pra ela beleza cara vocês fazem isso é Beatriz Beatriz falou assim que você pôs um machado no pescoço do capitão você vê que ele dá uma tremida você vê que ele era um combatente graúdo mas ele não era um vilão então não tem muito bônus coitado então você pega sai um filetinho de sangue assim pra você mostrar que é séria você vê que a tripulação não para de lutar na hora mas eles eu gritei em Vodati posso gritar em Vodati? calma que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo aí eles ficam em dúvida a tripulação de vocês vai pra cima mas não não vai com sede de sangue assim eles tem aquela pressão pra eles se renderem mais rápido de repente meu irmão deixa eu só confirmar aqui tá de repente vocês ouvem uns fregão cara do lado agora voa mais tiro de canhão aqui na roupa nossa isso pode ir na lateral do barco e ao mesmo tempo começam a vir umas garrafas pro leme e pra pro e pra popa do barco inimigo e aquelas garrafas de molotov que vocês estão começando a ficar conhecidos os piratas de molotov os caras são piratas tão engajados no combate que sacrificam um rum pro mal alheio cara com umas garrafas assim o esfregão tá segurando o esfregão de sempre dele assim gritando alucinado queima queima tudo e pega a rum deles pra repor explote na roupa explote os dois canhões na lateral cara a tripulação inimiga solta as espadas alguns contra ação outros contra o choque e aí a tripulação é vitória bilhagem ela tem que tirar bandana pra gritar bilhagem e morre e morre de rasga e morre de rasga botando cara se ganhar eu sempre tô matando direito do barco fantástico pô desculpa aí mas sabe como é que é nem sempre uma boa espada e um tiro resolve os problemas né aqui ó tirando tirando obviamente agora considerem que obviamente eles fizeram uma boa viagem o barco conseguindo um total de quatro de riqueza voltor eu pedi pra você marcar em algum lugar na sua ficha já marca dois de riqueza porque a gente tá pra acabar a sessão então no final da sessão já consome dois você vai dividir na tripulação a não ser que você não queira se você não quiser dividir você não divide mas aí como eu disse né tripulação vai ficar né nível de mutim vai dividir eu sei que você vai dividir porque né enfim até já falei que ia ih caralho é enfim vocês ganharam quatro mas vai dividir pra dois até a final da sessão é Isis conseguiram um carregamento de armas ou espadas muito bom armas simples não tem nada demais provavelmente armas para repor armas estragadas na ilha de santa cruz tá não não melhora a vida de vocês em combate mas vocês podem vender isso aí pra algum um grupo gente que precisa de arma não falta o sétimo março pode ter certeza é meu Deus o pessoal da tripulação tá beirando a ser vilão aqui os caras estão com o braço pegando o fungo assim é canibais também né vai levar obviamente no mínimo uma hora tanto que vocês acabarem com a pilhagem permitir que os caras consigam manter o barco não tá pra afundar mas ele tá escangalhado vai levantar a bela muito tempo e a tripulação vai se virar o capitão aceitou a rendição entregou as armas mas e é isso a não ser que vocês queiram matar todo mundo assassinar não eu falo pra não matarem deixa destrua o timão quebre o timão do barco leva com certeza alguém da tripulação já tá pegando o timão quebre o timão do barco cadê o timão cadê o timão passa os dois carregando peguem o deixa eu falar já tem dois carregando ok vocês querem resolver em game algumas pendências a Eva vai ficar com um bom tempo considera que ela tava incapacitada com quatro ferimentos dramáticos então vai levar um bom pra pelo menos acordar ferida e principalmente o Meligeni tomou bons ferimentos também eu tô com dois dramáticos dois dramáticos é bastante coisa vocês não tiveram tempo de arrumar eu tô com os mesmos dois lá de Santa Cruz tirando isso mecanicamente eu devo afirmar que existe um vilão que vocês não conhecem que estava fazendo uma trama e vocês diminuíram cinco pontos de sua trama vocês fizeram ele falhar o objetivo dele eu não vou ser claro em qual objetivo obviamente mas vocês sentem forças é enrompendo e uma curiosidade o capitão ficou frustrado o capitão do barco inimigo ele falou não é rapaz nós temos perdidos onde está a nossa arma secreta quando ele falou em voldate ele falou não ele falou pra vocês entenderem não falou em voldate falou em voldate ok ok um algum membro da tripulação deixa eu ver aqui eu entendo eu falo todas as línguas o Rex Havoc chega com uma mulher toda de preto que vocês reconhecem aquela mulher lá aquela vagabunda de novo sim ela tira o véu tira o chapéu e joga com desprezo no mar até que enfim demoraram ela olha pro capitão onde estão meus aposentos peraí eu tô perdido agora peraí calma aí calma aí muito obrigado por ter aí eu comento assim muito obrigado por nos ter salvo lá em Santa Cruz mas não é assim não Eva tá quase morta eu tive que matar o coveiro eu continuo não performe ainda tô traumatizado tive que matar o coveiro teve um cara quase arrancando a minha cabeça e até que enfim até que enfim não é assim que a banda toca aqui não mocinha eu não sou Beatriz mas eu também fico estressado às vezes você é o Jean não é? sim sou eu Jean teve um cagaço gigante quando vi ela deixa eu explicar pra você Jean é assim que a banda toca porque eu defino como a banda toca a batuta é minha então é assim que a banda toca vocês tão ouvindo eu vou descer você vê que ela faz assim com os dedos você vê que ela faz assim com os dedos e aí com o mindinho ela faz assim e o olho dela brilha azul e ela puxa do que ela puxa cara você sente sendo puxado por aqui e vai direto e cai na frente dela assim quase de joelho assim não se machuca mas cara você viu que ela puxou assim cara e depois vocês sentem como se ela tivesse mudado com as linhas do destino pra isso acontecer assim aí você assusta assim se vê a mão dela pra te ajudar só pra te mostrar vocês não estão aqui sem querer vocês não estão vivos porque são excelentes combatentes apesar de ser parte do motivo mas senhor capitão onde você já ouviu falar de um barco em batalha que nunca sofreu ferimentos hã? obrigada meus aposentos? aí ela olha pro... você pode dormir em torno dos homens até mudar a sua atitude não me importa não quero conforto só quero sair dessas terras nojentas Beatriz não é? acho que você me entende Beatriz por favor Beatriz senhora le capitão arrume um quarto para a mulher não é necessidade Beatriz seu capitão precisa confiar em mim e conforto é irrelevante eu só quero largar essa mão dessa terra maldita com homens idiotas e sempre alguém prefiro ouvir você do que esses homens também minha senhora a senhora pode ficar no meu quarto já que eu praticamente eu sou sua mãe para chamar de senhora? me desculpa senhora quer dizer eu não quero desculpas eu só quero que você me leve para onde eu dormir eu estou cansado Beatriz por favor eu ofereço eu ofereço meu quarto já que eu praticamente aí eu olho para a Beatriz já eu praticamente não durmo mais nele você vai dormir no quarto de Hector ele é um bom rapaz ele dorme comigo eu cheguei para o capitão o capitão do navio inimigo vai ser nosso prisioneiro ou é o capitão voltou? nossa quando você fala isso ela olha para o capitão assim e gospe no pé dele bom eu curti eu pego o capitão do barco eu levanto ele tipo pelo colarinho assim era ela a sua arma secreta? eu estou imaginando ele com a cara do alpatino não sei por que ela era a sua arma secreta o capitão pegou o cara pelo colarinho foi isso? foi e perguntou ah tá se aquela ela era a sua arma secreta é eu falei óbvio não sabe escolher quem eu já fui para onde eu sei eu auxiliei o capitão porque eu fiquei um pouco triste com a morte daquele duelista lá na Fortaleza na Ilha Fortaleza cheguei para o capitão inimigo e falei na língua dele para mostrar cortesia aí combatuto bem neode venha conosco e você será bem acomodado nas celas do navio não resista aí deu uma piscadinha para o Hector e trouxe a mulher para acomodá-la nos quartos do Hector e entreguei o capitão do navio inimigo ao esfregão para conduzi-lo ao xadrez de nossa nau é o esfregão faz as duas funções né nossa pode deixar pode deixar eu guio a senhorita antes de sair do navio eu viro para os marujos do outro navio e falo aí gastando posso gastar um viroponte para o leadership talvez opa vocês trabalham para a tribulação é toda de Vodati só para sim ou é mistura não aqui é aqui é Vodati esse barco especial é Vodati vejo pela cara de alguns que não estão felizes aqui não acredito que sejam bem pagos bem tratados trabalhando para os para os de Vodati aqueles que estiverem dispostos a navegar bem a trabalhar duro e a servir e a me servir como capitão serão bem vindos lhes prometo espólios lhes prometo festas mas também lhes digo que terão que trabalhar por isso se vê que eles param eles se entreolham assim eles começam a coxichar e cinco homens se levantam ai os que o parta somos escravos a toa vamos lutar pela liberdade é isso mesmo aí você vê que os outros caras traidores vocês não são Vodati eu sou o que eu quiser você é um vagabundo e aí rola uma discussão até uma briga aí é separado assim e cinco homens se apresentam senhor preferimos beber vinho e rum livres do que ficar presos mais um dia nessa terra muito bem se apresentem procurem entrem no navio esfregão irá recepcioná-los esfregão irá botar vocês e vai lhes apresentar o que terão que fazer para ganhar nossa confiança ótimo senhor muito obrigado e aos covardes Azeko se você quiser liberar mais cinco lugares aí para a tripulação tá aí vamos vamos fazer um sorteio vamos brinca de sorteio brinca de sorteio vou eu vou abrir o sorteio eu vou fazer um sorteio diferente tá só deixa eu fazer um pedido então vamos encerrar o role play porque meia noite tem que sair porque eu tenho que começar a trabalhar meia noite e meia e antes eu tenho que fazer comida vai que legal minha vida então assim vamos encerrar pelo menos o role play final eu gostaria de encerrar tipo vocês conversando na cabine do capitão para tomar decisões e o coveiro junto porque obviamente ele já está desperto tem os mesmos problemas que a Eva coitado pode ser? pode ser pode pode desculpa fazer esse fast forward aí nada relaxa depois de arrumar certos detalhes assim vocês se encontram já está de noite né independente da decisão que o capitão vai ter para onde vocês vão vamos considerar que vocês já estão indo né já está noite o barco já foi o máximo consertado possível tem leves avarias mas nada grave e tem um rango tem um ensopado de peixe o pão está um pouco duro mas é melhor comer antes que ele fique mofado de vez e rum obviamente e a conversa vai se iniciar eu imagino vocês estavam conversando entre si sobre as peripécias que ocorreram mas ainda não revelando detalhes que obviamente vocês acham que são importantes porque aí a porta abre com o esfregão falando senhor ele acordou ele está bem ele olha assim e aparece o coveiro com a camisa que ele estava usando ainda toda banhada em sangue seco ele senhor esfregão muito obrigado gostaria de falar com eles a só e aí fecha a porta e ele vai e se senta à frente de vocês ele olha para o Jean eu fiquei satisfeito que entendeu o meu recado tá mas não me impede isso de novo não que puta que coisa nojenta tive que ficar horas e horas me banhando ali depois para tirar todo esse sangue em cima de mim veja bem não tenho problema com sangue meu sangue o trabalho diz muito diz muito de um homem que mesmo sabendo que o outro é imortal ainda assim tem receios em matar espero que você nunca mude isso em você não existe interesse nenhum até hoje vai continuar eu vou continuar sem interesse em matar as pessoas meu prazer não é matar é justamente ter mais conhecimento e quanto mais pessoas vivas mais eu terei iria lembrar iria lembrar capitão eu tenho permissão de falar mais abertamente com vocês sim pode falar é eu pedi pro acho que como o senhor reparou vocês não devem saber mas um assassino adentrou o barco o mesmo que estava na prisão de Santa Cruz como ele chegou aqui me foge e muito menos como ele foi embora eu pelo menos não vi nenhuma embarcação pequena chegando ou partindo mas eu não estava reparando o importante é que eu não sabia se ele sabia da minha condição aparentemente não mas assim que aportarmos e eu der as caras isso será um fato conhecido e provavelmente nós veremos ele de novo eu gostaria de saber o que vocês pretendem fazer comigo pois a partir de agora eu sou um fardo pesado aquele assassino era nada além de excepcional foi uma ajuda do destino o que aconteceu ele era pro capitão e pro Jean e vocês sabem disso sim é a bruxa tá lá tirando onda da nossa cara por causa disso então foi realmente algo do destino sim ela consegue moldar o destino ela literalmente controla as cordas do destino ou pelo menos diz que sim não ela controla o termo correto é tecer sim são criaturas formidáveis por sorte uma delas pediu asilo pra você podemos até nos aproveitar disso mas a princípio manteremos os nossos planos iniciais temos que aportar para suprimentos dar um tempo em terra e resolver os problemas do navio imagino que sim aqueles que nos libertaram querem pelo menos uma audiência conversar com você isso também demos nossa palavra confesso que tenho a mesma curiosidade de conhecer esses patronos e após isso não sei abro até a possibilidade de que se quiser continuar conosco pode vir perigos serão constantes mas a prospecção de chegar ao sétimo mar pode ser boa eu confesso que sempre tive receio de navegar devido a minha condição se eu afundar eu não sei o que vai acontecer ou quanto tempo ia demorar para eu achar alguma coisa mas você não curioso eu estou curioso se alguém pode me levar ao sétimo mar novamente eu acredito que seja você essa embarcação e principalmente a tripulação aí ele olha para os três assim no olho eu falo assim uou mena vamos aí não era você que buscava conhecimento eu quero buscar primeiro o que eu preciso nesse exato momento que vai nos ajudar muito eu ainda não terminei aquela conversa eu olho para a galera aquela conversa que a gente ia ter eu ainda não consegui terminar com vocês e só que a gente tem que te entregar na verdade não é um problema eu duvido que os seus patronos querem a minha pessoa eu acredito que eles querem meu conhecimento eu já sei até do que e também por mais que vocês quisessem ir para o sétimo mar agora vocês não iam conseguir não é apenas vontade que leva você a tal lugar mas muitas coisas a bússola é apenas uma maneira rápida e quando eu digo rápida isso representa meses talvez anos para chegar até lá há muito a ser feito senão eu teria ido há muito tempo conseguir a minha morte final desculpe acho que roubei a fala de vocês um pouco um pouco eu não posso então falar agora por todos eu aceito ele dentro do navio mas como viram é perigoso a nossa jornada pode ser ao sétimo mar não sei se todos estão dispostos a isso também olha se o Ox souber Ox se aquele cara souber que ele está vivo ainda ele vai atrás de mim com certeza não ele vai atrás de mim primeiro ele me mata primeiro desgraçado mentiu para mim fez teatrinho depois ele vai atrás dele e aí ele vai tentar matar e o couveiro vai continuar vivo não sei mas ele não te matou ele foi embora você viu como é que ele entrou alguém viu ninguém ninguém viu ele entrando ninguém viu ele chegando lá esse cara olha eu vou dizer da mesma maneira não você viu eu vi ele entrando não eu vi ele eu vi ele na minha frente né e tirando o elmo sim exatamente então assim olha eu acho que tudo bem eu sou eu sou meio suspeito em dizer isso mas eu acho que a gente já está com misticismo demais aqui dentro desse barco tudo bem todo mundo sabe eu mexo com isso a gente tem uma ela é uma feiticeira de Aizen né não quem qual é a bruxa lá é é ela é de então ela não é feiticeira de Aizen só para avisar para a galera está rolando estropol no chat ali opa é que eu estava tentando ver aqui qual era a magia dela qual era a especialidade dela aí eu acabei indo para Aizen é coisa de destino ela realmente controla assim é bem é se não há mais nada a ser dito então eu vou me recolher para meditar eu agradeço muito a ajuda que vocês me deram e agradeço muito a coragem que vocês têm de querer me acompanhar ainda espero que não se arrependam como já fizeram antes senhores ele levanta se ele olha para a comida né ele balança a cabeça e começa a ir embora boa noite importante dizer aliás deixa eu até jogar vocês para o mapa aqui vocês têm basicamente três portos principais para vocês irem tá que vocês têm que ir para vocês poderem fazer contato com os caras da da embarcação nova ordem vocês podem ir para Donvuc tem no mapa mestre ah desculpa aqui ó Donvuc sim lá embaixo de Vodati que é o mais perto considerando tem San Felipe em Castile só que o Héctor sabe que aqui ó tem um porto de da imandade aonde mestre pinga de novo aqui ó viu que calor gente tá quente eu recomendo irmos para o porto da ilha sem nome perto de Odisseia Pen acho que é a melhor opção não devemos voltar para para Caracas é para lá isso Caracas é mais em cima quer dizer mais embaixo Caracas é embaixo a gente tá meio que na Europa né não devemos ir para São Felipe lá seremos facilmente reconhecidos podem trazer mais problemas esse porto sem nome talvez seja menos movimentado e mais escondido que é o que precisamos ele é bem escondido movimentado ele é um bocado mas pelo esse isso aqui não chega a ser um golfo né isso aqui é uma entrada para o golfo do baticínio e ele é muito movimentado tanto por mercadores quanto por piratas tá pirata ataca pirata também tá bom por batalha por hoje né gente vamos vamos malherar né tô com dois pontos dramáticos essa porra toda mesa todo dia não consigo ficar liso zero não consigo tem jeito então vocês vão pra ilha sem nome ilha sem nome importante uma pergunta que eu vou fazer antes da gente realmente encerrar hoje ninguém cumpriu parte da história aparentemente né hoje o sutil é errado não eu tava pela liderança usando o leadership fazer a parte da minha me tornar líder me tornar o eu vou dar uma olhada enquanto eu falo isso aqui pode ser que tem a ver sim a viagem que você quer fazer você quer fazer o mais discreta possível ou você quer aproveitar e tentar agregar algum barco mercador isolado pra conteúdo de vocês quais são as opções peraí que eu não ouvi tentar o máximo que a viagem seja tranquila ou abordar qualquer oportunidade que você vê que surgiu a gente ainda tá com feridos na tripulação né a gente leve feridos leves se aparecer oportunidade a gente vai agir se tivermos oportunidade de um bom saque de um bom espólio bom se minha opinião contar sacanagem tô zoando tô zoando o que o capitão quiser eu falo assim mesmo o que o capitão quiser é veremos como estamos a disposição acho que eu não vou conseguir derramar mais sangue do que eu já derramei hoje alguém tem outra opção eu olho pro se você me permite capitão quanto mais discreto nós formos melhor estamos levando uma carga perigosa estamos indo ao encontro de muitos piratas e gente da pior espécie quanto menos a gente souber que a gente está indo pra lá melhor olha a cara da Beatriz eu chego próximo do capitão nem pergunta pra Beatriz meu amor de Deus deixa quieto isso aí já decide logo isso diz que a gente vai pra lá ouve o que o Hector tá falando sabe as palavras sigamos então viagem direto só resolveremos se o problema nos encontrar mas não correremos atrás dele beleza dito isso senhores apesar das dificuldades técnicas opa pode posso encerrar então o episódio com a cena final eita fudeu aí rapaz e agora rola rola aquela dispersão e e aí vai o né o Hector dá a chave do quarto lá pra pra bruxa e vai pro quarto da Beatriz Beatriz fica meio bolada assim né e o Hector com a cara séria assim preocupado coçando seus três dedos na sua barba aí ele vira pra ela e fala temos que chegar rápido lá tenho negócios inacabados para resolver naquela ilha e não é com relação ao coveiro quer conversar sobre isso não aí ele ele levanta a cabeça assim dá um sorrisinho depois meu pudimzinho de rum mais tarde começa a desabotoar a camisa fecha fecha o episódio muito bom muito bom muito bom eu acho que rodou legal rolou 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 muito bom muito bom gostei de batalha naval e de MVP tem tem um negócio de votação MVP Meligene ganhou com 46% dos votos rolou rolou eu nem votei ainda deixa eu votar já que eu já ganhei vou votar em mim tá lá obrigado amiguinhos mais um hero point pra mim muito bom